Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos de forma poderosa. Estamos aqui para mais uma oração, essa oração das 18 horas que nós clamamos a Deus pela quebra de toda maldição, seja ela qual for, tá? Você vai orar comigo, você vai ler o Salmos 91 em voz alta. E Deus há de limpar a sua casa aí, tá? Há de limpar o seu trabalho. Onde você está, a maldição, ela será repreendida pela voz poderosa do nosso Deus através desse Salmos maravilhoso que é o Salmos 91, tá bom? Estamos de jejum, meus amados. Hoje é dia 8, é isso? Hoje é dia 9, perdão. Já estamos a 9 dias de jejum. 9 dias de jejum na presença de Deus. E quantos testemunhos, né? Eu acabei de receber mais um testemunho de uma porta de emprego que se abriu para um filho de uma mãe muito emocionada que mandou a mensagem para mim feliz da vida. Que bênção, não é verdade? Um rapaz que mandou uma foto, foi uma moça que mandou uma foto. Eu mostrei na live, né? De um rapaz com a pele toda cheia de alergia e ficou limpinho, 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 igual um bebê. E o nosso irmão Flávio, que recebeu alta do hospital para a glória do Deus vivo, né? Depois de uma cirurgia tão delicada, ele já está em casa em nome do nosso Senhor Jesus, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar aqui, que é muito abençoada. Claro que o Salmos 91 é poderoso, mas eu quero me referir ao momento em que Deus tira o povo do Egito com mãos poderosas, diz a Bíblia. A Bíblia fala que Deus tira o povo do Egito com mãos poderosas, exatamente aqui em Deuteronômio, no capítulo 26 e do versículo 8. Medita comigo aí, porque Deus é maravilhoso. Ele fala assim, ó. Amados, eu tenho algo para te dizer. Com Deus ao teu lado, você nunca vai sair de uma batalha com mãos vazias. Não, Deus, Ele age poderosamente e tira você de qualquer Egito, de qualquer situação que vem para te destruir, por causa da bênção dEle que está na sua vida. Aliás, estamos vivendo uma guerra agora lá em Israel e quantos já se levantaram contra Israel? Olha, o Egito se levantou, caiu. Roma caiu. A Síria caiu. Etiópia caiu. Todos, filisteus, jeguzeus, eteus, eveus, todos que atravessaram o caminho do povo de Deus, ficaram pelo caminho, meu amado. Não é porque eles são bons, porque eles têm armas poderosas. Não, é porque a bênção de Deus está com eles. E essa mesma bênção está conosco. Compreende isso? A mão poderosa de Deus está na sua vida. Aliás, escreve isso aqui. Escreve isso aqui. A mão poderosa de Deus está na minha vida. Receba isso no teu coração, porque é a verdade de Deus para a tua vida. Quero que você analise isso. E não tenha medo. Não tenha medo. Um dos maiores inimigos que foi o Egito, o faraó tinha soldados incontáveis. A Bíblia fala que Deus apagou eles como uma torcida que fumega. Ou seja, quando uma torcida perde, sai de cabeça baixa. Entendeu isso? É forte demais, amados. É muito forte. E esse Deus está conosco. A mão dele está contigo aí. Eu estou aqui anotando o nome de todos aqueles que são fiéis, dizimistas da obra de Deus. Não é da igreja ou da placa, mas da obra de Deus. Deus, eu quero que você mande o seu nome completo para mim agora, dizendo, eu sou fiel, dizimista. E eu vou colocar aqui, no óleo das sete funções, isso aqui vai encher, encher, encher. Sete bênçãos virão sobre a tua vida e no dia 15 eu estarei no alto do monte, levando todos os nomes e comprovantes desse voto lindo, abençoado, uma semente poderosa. Porque esse voto tem a ver com o nosso jejum. O nosso jejum dura 21 dias, o jejum de Daniel. A sua oferta, o seu voto vai ser 21 reais e tudo que Daniel recebeu no jejum virá sobre a tua vida. Manda para mim esse comprovante que eu quero imprimir para levar no monte dia 15. Dia 15 é agora já, viu? Domingo, né? Olha que maravilha. Eita glória. Vamos ler o Salmo 91 em voz alta? Então repete comigo em voz alta, por favor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobritear com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Glória a Deus, hein? Não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pega seu copo com água, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Quebra agora, Pai, toda maldição, meu Deus, proferida, hereditária, aquela que vem de geração em geração. A obra que foi feita pra enlouquecer, matar, separar, destruir, trazer doença, miséria, pobrezas. Tudo isso, nós declaramos que está quebrado. Nós declaramos e tem poder a nossa oração. Não causará efeito sobre a nossa vida. Não tem validade na nossa casa, nos nossos projetos, na nossa família. Nenhuma maldição tem validade. Nós retiramos a validade de toda maldição em nome de Jesus. Consagra, Pai, esse copo com água. Quem beber dele seja curado, livre, liberto. Nós declaramos em voz alta. Eu e as suas ovelhas declaramos. Toda maldição já está quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Beba sua água e seja abençoado. Glória a Deus. Você está abençoado, meu irmão. A boa mão, como disse Neemias, a boa mão de Deus está conosco. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, hein? Deus abençoe. Daqui a pouco, em nove da noite. Vai ser forte, hein? Meu Deus do céu. Eu quero você conosco. Compartilhe essa oração. Se inscreve no canal. Toca no sininho e na palavra todas. Manda essa oração para muita gente. E Deus vai te abençoar. Ó, amo vocês. Fica com Deus. Ninguém vai separar a gente, hein? Estão tentando. O inimigo está furioso. Mas ninguém separa aquilo que Deus une. Porque isso aqui é propósito de Deus. Fica com Jesus. Me chama se precisar.